A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu já for velhinho, quando eu já for velhinho, acabado de morrer, acabado de morrer. Olha bem para os meus olhos, olha bem para os meus olhos, sem vida são para te ver, acabados de morrer. Olha bem para os meus olhos, sem vida são para te ver, acabados de morrer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda mal abrinha os olhos, ainda mal abrinha os olhos, já era para te ver, acabado de nascer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL